A conversa foi excelente, muito boa, acreditamos que as perspectivas de aprovação são muito positivas, já foi aprovada na Câmara do Deputado, como sabemos, uma maioria bastante expressiva e dois turnos. Teremos então, na próxima semana, a votação no primeiro turno no Senado e no mês de dezembro, então, a votação em segundo turno. Portanto, é um movimento importante para o país e acredito que essa visita tem um caráter institucional também, além do caráter prático de uma conversa objetiva sobre o assunto, um caráter também simbólico de respeito institucional ao Congresso Nacional e a decisão que o Congresso está tomando de muita firmeza, de muita coragem, de fato, de limitar o crescimento dos gastos públicos por um período suficiente para que a dívida pública comece a cair e isso gere mais recursos disponíveis para o consumo, para o investimento e, em última análise, beneficiando a população brasileira, no sentido de que o que interessa é maior disponibilidade de recursos para financiar o crescimento, a criação de emprego, a renda e facilitar o trabalho de termos uma inflação sob controle, na meta e uma manutenção da capacidade do cidadão e da cidadã de comprarem e manterem o seu padrão de vida. Basicamente é isso.